Bom dia, meus amigos de Uruçuí, o jornal Cobra Choca, a voz do povo. Estou aqui no bairro Bela Vista, mostrar para vocês aqui mais uma obra da Prefeitura Municipal de Uruçuí. Dessa vez a tão sonhada creche de Uruçuí, a primeira creche que Uruçuí vai ter prometida aí, ainda no governo da Renata, mas não foi dada continuidade. E agora o doutor Wagner está realizando o sonho dessas mães, que são mães solos e que precisam trabalhar. Vou mostrar para vocês aqui como é que está o andamento da obra. Aí como vocês verem aí, essa obra é uma obra com recursos do Ministério da Educação do Governo Federal. Ela tem um valor total de R$ 3.908.510,25, no bairro Bela Vista, município de Uruçuí, Piauí. É uma creche aí, pré-escola, tipo 1, FNDE. Então esses recursos estão sendo aí, administrados aí pela Prefeitura Municipal de Uruçuí. Esses mesmos recursos já vieram uma vez aí no governo da Renata, mas não sei o que aconteceu com eles, que eles não foram aplicados aqui na construção da creche. A construtora é a construtora Natos, de nosso amigo, Arsênio Pereira Saneto. Então vou mostrar para vocês aqui como é que está o andamento da obra aqui. Aqui para vocês se situar, bem ali é o Clube dos Professores, o Clube dos Professores ali. Ali é a sede da Rio Neves, da Limpeza Pública. E aqui está a obra, a grande obra. Dar uma entrada aqui para mostrar para vocês o tamanho dessa obra. Esse é o governo Wagner Coelho. O trabalho continua aqui em Uruçuí, Piauí. Olhem só. Aqui é a entrada principal. A entrada principal. Vou mostrar logo aqui para fora. Depois eu volto mostrando aí por dentro. Uma obra gigantesca. Olhem só o tamanho dessa obra. Nós estamos dia 13 de março. Abril, maio, junho, julho. Daqui para julho. Isso aqui já deve estar coberto. Olhem só o tamanho. Eu vou aqui por fora. Para vocês verem aqui como está ficando aqui. Os compartilhamentos aqui são pequenos. Por aqui por fora é melhor para vocês verem. Já está sendo feito aqui o muro. De contenção. Olhem só o tamanho disso aqui. Esse é o jornal Cobra Choca. Mostrando para vocês. O que acontece de bom aqui em Uruçuí. Olhem só aí o tamanho dessa obra. Uma obra gigante. Essa é a construtora Natos. Nosso amigo doutor Arsene. Pessoal aqui com a mão na massa. Bom dia, senhores. Esse é o jornal Cobra Choca. A voz do povo. Mostrando aqui como é que está o andamento aqui da obra. Vejam só o tamanho desta obra. Uma obra gigante. Isso aqui vai dar para umas 300 crianças. Por o que eu estou vendo aqui. Aqui já é o final. Aqui. Vou mostrar para cá. Depois eu vou mostrar para ali. Bom dia. Olhem aqui. O tamanho. Vou voltar por aqui para vocês verem para cá. Aqui para quem não conhecia a obra. Para quem não é daqui de Uruçuí. Está vendo. O tamanho que é essa creche. Esse dinheiro já tinha vindo uma vez aí no governo da Renata. Mas não construíram. Ficou só o terreno. E agora o doutor Wagner foi lá em Brasília e conseguiu de novo o dinheiro para fazer. E agora ela vai ser concluída. Então, minha gente, como eu estou apenas com o meu pequeno celular, com minha apenas lente nervosa. Não tem um drone ainda. Não dá para me mostrar do jeito que vocês gostariam de ver. Mas estou fazendo o que posso. Vou voltar agora aqui por esse outro lado. Mostra aqui o outro lado. Olha aí aqui. Sai ali na frente. Olha aí. E aqui é a outra lateral aqui, ó. E aqui é a outra lateral aqui, ó. Olhem só. E eu vou aqui por dentro para vocês verem aqui. O tamanho dessa gigantesca. É uma obra muito grande. Olhem só. Aqui já é a porta da rua. Chegando aqui de novo aonde eu entrei. E com essas imagens aqui. Dessa belíssima obra. Eu, jornalista Cobra Choca, a voz de vocês daqui de Uruçuí, encerro essa matéria. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.